As faixas de pedestre nem sempre têm a visibilidade ideal para garantir a segurança da parte mais fraca na corrida diária do trânsito. Algumas contam com os sinaleiros, mas a maioria depende da atenção e da boa convivência entre motoristas e pedestres. Algumas campanhas educativas incentivam o pedestre a fazer um sinal com a mão para tornar mais claro para os motoristas que vão atravessar a faixa. Um projeto aprovado na Comissão de Viação e Transportes visa incluir essa recomendação no Código de Trânsito. A proposta não altera as obrigações e direitos de motoristas e pedestres na travessia da faixa. A relatora explica que o objetivo é incentivar que cada vez mais pessoas adotem um hábito seguro. A cidade é feita para o pedestre. Nós precisamos enxergar isto. E quando nós damos esta possibilidade de ser visto, então nós estamos dando para ele mais uma chance. É um lembrete. Olha, eu estou aqui. O motorista precisa, às vezes, de um sinal para dar uma segurada, porque às vezes está distraído. Então, não tem multa para o pedestre. Se o pedestre não fizer a sinalização, é uma recomendação. O especialista em trânsito considera positiva a recomendação do projeto. E lembra que é importante, acima de tudo, investir em ações de fiscalização e educação. É preciso de um lado a lei, mas é preciso também que os órgãos de trânsito tirem a lei do papel e levem a lei para a rua. Apliquem a lei. É preciso também explicar para as pessoas por que não se pode beber e dirigir, por que a velocidade, especialmente em áreas urbanas, é tão nociva.